Deixa eu tirar o áudio 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 Sim. Tá jogando já? Tá me esperando. Tá no jogo, né? Não, tô esperando. Cadê? Aqui, ó. Lá do... É esperando. Não, eu acho que não aparece. Tá agerando? Tá agerando? Tá agerando. Pronto. Valeu pro chat. Tá agerando de quê? Salve Thomas. O papo já tá lá, nele? Eu tô aqui na frente do bairro. Tá. É squad. Um, dois, três. Espera. Apertei squad já. Apertei agora. Stars Vampira. Tô aqui, pronto, pronto. Tem stars, tem vampira. Ó, tu tá bugada no chão. Tô, não. Agora saiu, pronto. Vai pra frente. Ah, tu tá aqui atrás. Vai, gente. Eu, Rebeca. Aí, Rebeca. De nada. Essa aqui é minha irmã. Vai ser com barba. Vai ser com barba. Vixeita, Rebeca. Tem certeza, Rebeca. É? Oi. Oi, Tamira. Tá. Caiu, olha aqui, Caiu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.